A Ana é o tipo de pessoa que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, e ela não larga o telefone. Mesmo no trabalho, que é super corrido, ela dá conta das tarefas do dia a dia e ainda responde o pessoal dos seus grupos. Mas seu momento preferido é o happy hour com as amigas no final do dia, principalmente porque a internet do café que elas sempre vão é muito rápida e fica muito mais gostoso compartilhar com todo mundo as informações e os lugares que ela frequenta. O Luiz, que é o dono do café, ficou conhecido por servir o melhor expresso da cidade. Mas ele sabe que além do seu cafezinho especial, os clientes adoram sua internet, porque mesmo quando está cheio de gente, todo mundo ainda consegue navegar com uma velocidade ótima. E uma das coisas que o pessoal mais gosta é que não precisa nem pedir senha para acessar a internet, é só fazer o check-in no Facebook e pronto. É simples e fácil para os clientes, que já aproveitam para compartilhar as promoções do café no Facebook. E ótimo para o Luiz, que sempre tem sua página bem divulgada na rede. O Hotspot 300 da Intelbras é simples e completo, pensado para você potencializar seus negócios e perfeito para o seu cliente, que quer sempre se conectar com segurança e a melhor velocidade de Wi-Fi. Intelbras. Inovação conectada à vida.